Como é que eu meus putos Daqui falo xpaguete Seus amigos há mais um vídeo pessoal O que é que eu tenho aqui para dizer pessoal O meu canal vai ser só Só comedia pessoal Só comedia Eiii Amanhã vou gravar um Dos anos O meu primo vasco vai fazer anos amanhã E estou aqui com o Diogo Como é que é maltinho Daqui quer falar o Diogo E vai deixar o canal dele na descrição Amanhãs Então a festa dando deles é a Nove da noite Eipa Não O vídeo só vai sair no domingo No domingo Está lá Está ai ao meio dia Ao meio dia não Estou ok Vou fazer direto Nossa galera Há 5 da tarde o vídeo só Garantido Há 5 da tarde Há 5 da tarde Dêem nos comentários As bebidas que ele quer Que ele faça Mistura 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 O máximo Archicor Não esqueces de deixar aquele mega like Subscrevam o canal do xpaguete E ai depois vou deixar o canal dele na descrição do Diogo Daqui Danna E Peace Tchau Obrigado.